Vamo lá, hein. Isso. Rolando Medic. A gente tá jogando em casa de novo, hein. Calma. É, vamo lá, recuperar. Vamos com essa bola. A galera não quer que a gente faça nenhum pontinho. Aí, os dois. Pelo menos a melhoria no bloqueio tá funcionando. Eita ferro. Se alguém botar a cara ali, fica sem rosto. O Lebron não é brincadeira não. Tinha que ser assim durante o jogo inteiro. Fiquei mais de três segundos no garrafão. O cara ficou me segurando. Ah não, foi ele que ficou mais de três segundos. É, eu tentei. Não teve jeito não. O cara me empurrou. Ele vai tentar ameaçar. Ah, velho. Eu apertei o quadrado. Era pra eu ter segurado a bola e enterrado. Ou dado um tapinha, sei lá. Deu um tapa na cabeça do cara. É, não. Daí não dava. Mas a minha intenção não era ele ficar parado e jogar. Que nem ele tá fazendo sempre. Era ele enterrar, só que ele só faz isso quando ele quer. Muito bem. Tem que impedir esses caras de fazer cesta aqui. Não pode deixar não. Eu fui descansar porque minha estamina está no zero... Isso, pelo menos eu atrapalhei. Aqui, aqui. Tome, enterrada. Não tinha feito quase nada no jogo até agora. Ah, quando eu pulei, ele fez a finta. Como é que ele sabia que eu ia fazer isso? Fica aí a pergunta. Nossa, velho. Os caras estão defendendo bem. Aí, descosta, rapaz. Pra tirar uma onda. Descosta. Opa. O cara é rápido, tem que tomar cuidado. Era pra ter enterrado, velho. Quase que não entra, hein? Caramba! Eu crente que eu ia ser o reboteiro ali pra pegar o negócio. A bola passou de mim. Pra que é que vocês estão fazendo falta nos caras, velho? Não precisa se afobar, a gente tá na frente. Lebron, tá na hora de ficar com raiva. Tá na hora desses fominhos começarem a tocar essa bola aí, velho. Eu acredito que a bola tava lá, a bola já tinha saído dali há muito tempo. Velho, eu tô vendo a história acontecer de novo, hein? Os caras não tão deixando a gente fazer, eles tão vindo e fazendo. Era pra enterrar, mas tudo bem. Quando não dá, não dá, né? Se deram mal, só fazer. Muito bem. Vocês têm que treinar mais um pouquinho, mas tá ficando legal. Como é que o cara passou por nós dois, velho? Eu tenho que parar de errar. Só vai, só vai. Isso. Nove pontos à vantagem, mas não pode dar mole não, hein? Se eles continuarem fazendo de três, a gente tá no sal. É só arremessar. Não arremessa, eu tenho que tentar, né? Alguém tem que fazer. Pelo menos estamos na frente. 6.5 rebotes, 1 assistência. Ainda não roubei a bola nenhuma vez. Vamos lá, tem que marcar o cara e o garrafão. Ah, qual é, velho? Totalmente na bola. Sai, rapaz. Aqui sou eu só, hein? Só fazer. 31 a 23, vambora. Não comemora ainda não, tá só no terceiro tempo. Ih, se deu mal. Aê. Isso é ponte aérea. Aprende. Ele vai entrar, hein? Cuidado. Já liguei o contra-ataque rapidão. A galera tá como? Nossa, isso é velho. Arrancou minha mão. Isso aí devia ser no mínimo um pênalti. Aê. Beleza. Vamos lá, estamos na frente. Estamos tranquilos por enquanto. Minha estamina tá indo pro saco, mas tá valendo. A velha era pra enterrar essa bola, bicho. Para de graça. É, não teve jeito. O cara passou cola na mão. Isso. Fizeram falta, hein? Opa, parece que a gente fez mais um. Ih, o técnico não gostou não, hein? Não, era porque a minha estamina tava no zero mesmo. 54-39, bom. A gente já, muito tempo já não sabia o que era o gostinho da vitória. E agora a gente vai levar, né? Não vai não, não vai não. Ah, o cara me dá uma cotovelada, velho. Ah, amigo, errada essa distância, cara. Vamos lá, vamos lá que tem jogo. Acabou não. É, eu tenho pra mim que ele tá afim de arrancar minha mão mesmo. Opa, chuá. Duas, hein? Tá de brincadeira. Segura ele aí, segura ele aí. Aqui eu não vou deixar passar também, não. Quer dizer, passou, né? Vai, só você e ele. Pô, o cara me segurou aqui, ó. Vagabundo. Calma, galera, vamos trabalhar a bola. É, eu tentei de tudo quanto é jeito. Velho, os caras estão... É a recuperação da... Da fúria. Não tocou enquanto eu tava livre, né? Quer tocar agora quando eu tô sendo marcado? É, o rebote ofensivo eu não tô muito bom, não. Entrou e saiu, aí o Davis foi lá e consertou. Tirou a tampa do aro. Pelo menos não fizeram, né? Eu não gosto de falta não, mas... Se bem que não adiantou muita coisa, porque se o cara converter a segunda, a mesma coisa que ter dado a sexta pra ele. Já achei que tinha alguma coisa errada com o jogo. Eu tenho que desinstalar. Sai fora, rapaz. Caramba. Sua. Caramba, velho. Bora, vamos trabalhar. Vamos com calma. Lebron, o que você tá fazendo aí atrás, velho? É, meu reboteiro não funcionou dessa vez. Já ligo logo contra-ataque, não quero nem saber. Não tinha rebote de novo. Pelo menos eles também não tão fazendo. Vamos lá, 37 segundos. Já ganhamos, galera. Agora é só brincar. Olha o rebote. Não teve. Caraca, ninguém tá fazendo aí. Olha o troféu for the show. Que isso, velho. Que mentira. E os caras ainda tomaram. Três segundos já era. Caraca, essa foi suada e disputada, hein? Mas pelo menos eles não roubaram que nem a última. Eu quero ver como foi a minha pontuação. Eu sei que eu peguei rebote pra caramba. Não fiz quase sexta, mas rebote. É, não foi uma vitória muito boa não, mas foi vitória, né? Olha a entrevista. Minha posição ali foi decisiva, rapaz. Pro jogo, tá pensando o quê? Mas the game plan to let you score, no? It's just delicious. Agora eu não tenho certeza se a resposta foi meio arrogante. Na dúvida, eu escolho sempre a primeira, que é a de cima. Dependendo da resposta, você ganha pontos com os fãs. Ou com o patrocinador também, né? É, perdi a química. Mas é, 14 pontos, 10 rebotes, velho, uma assistência. Mas ganhei 1.500 fãs. Fala aí, galera. O que vocês estão precisando? Como você tá sentindo? Me sinto muito bem. Esse é o novo normal? É, eu acho que é. Aí tá começando a ser arrogante, mas tá ganhando fã pra caramba. Só que aí vai perder química com o time. Tem que dar crédito pro time de vez em quando também. Tem que dar crédito pro time de vez em quando também.